Esse skid de emulsificação asfáltica vai viabilizar escala laboratorial para testes em um famoso fabricante de soluções para a construção civil. Testes que antes demandavam paralisação da linha ou terceirização da atividade, agora são executados de forma ágil e com muita precisão. Com um nível de automação superior, controles totalmente integrados e componentes de ponta, esse skid executa diversas receitas de forma simples e confiável. Se sua empresa também precisa de soluções que vão além das bombas, a Tetralon pode ser a parceira ideal para soluções integradas e totalmente customizadas. Contamos com uma engenharia de projetos dedicada, amplo leque de tecnologias, diversos projetos entregues e quase 40 anos em bombeamento industrial. Entre em contato em tetralon.com.br e peça por uma consultoria de nossos engenheiros.